Mas não falar de festa, vamos falar de alegria, ó, teve muita festa, festa do povo na cidade de Anápolis, no último sábado, uma multidão se reuniu para aproveitar diversos serviços, participar dos soteios e, claro, curtir muita música boa. Dá uma olhada no que rolou. O esquenta da festa do povo goiano na TV ficou por conta de Douglas Branquinho e Jaqueline Mendonça. Brincadeiras, muita alegria e prêmios. Antes do programa começar, o público aproveitou os serviços oferecidos gratuitamente pelo Senac Anápolis. Os homens aproveitaram para deixar o cabelo e a barba na régua. A mulherada deu um tapa na beleza, com corte e escova. Ah, e também sempre é bom ficar de olho na saúde, com aferição de pressão e teste de glicemia. A meninada aproveitou o cantinho do Sesc, que levou para o evento muita leitura e brincadeiras lúdicas. E no Balanço Geral nos bairros, foi anunciado um novo curso na área da informática. A gente está aqui lançando em primeira mão aqui no Balanço Geral com vocês o primeiro curso técnico em inteligência artificial de Anápolis. A gente vai estar trazendo essa oportunidade para que o povo anapolino possa fazer a sua capacitação no curso técnico em inteligência artificial. A galera do Esporte da Sorte marcou presença e o grupo Tectron garantiu a segurança de todo mundo que participou do Balanço Geral nos bairros. Tectron é um grupo completo que tem soluções para todo o público. A Tectron também oferece os serviços de vigilância patrimonial para diversas empresas, condomínios. Então fica o convite, que é levar a Tectron, para deixar tudo limpinho, o ambiente seguro, para você poder tocar o seu negócio aí com tranquilidade, o grupo Tectron. O projeto Vício Tem Cura da Igreja Universal promoveu atendimento ao público. O vício hoje tem se tornado o mal do século, tem entrado em muitas casas, em muitas famílias, destruído muitos lares e casamentos. Aqui no Balanço Geral nós atendemos as pessoas, nós orientamos as pessoas, mas existe um lugar onde acontece esse tratamento. Na Universal é cedido um espaço todos os domingos às três horas da tarde para que a gente faça esse tratamento. Os telespectadores da Record Goiás estavam na expectativa para o início dos sorteios. A Márcia, por exemplo, é moradora de Anápolis e já participou de várias edições da Festa do Povo Goiano na TV. Se Deus quiser, eu pretendo sair daqui com a premiação. Eu sou a fã número um do Balanço Geral aqui em Anápolis. O filho dela tem apenas cinco anos e também já é fã da Record Goiás. Eu gosto da Record, eu gosto de o Ales. Quando o apresentador Oloares Ferreira subiu ao palco, o público vibrou. Afinal, chegou a hora do início dos sorteios. Olha quatro superprêmios que serão sorteados nessa festa linda! Vamos sortear agora? O primeiro superprêmio sorteado foi o show de prêmios da Irmão Soares. Uma bela de uma reforma. Pode já no domingo fazer esse orçamento e ir lá no Irmão Soares a partir de segunda a terça-feira escolher seus materiais. Eu só lembro, né? Porque se for o que ganhar, fala pra esposa escolher, que nós não mandamos nada na casa, tá? Valesca da S. Antônio. Valesca! Valesca da S. Antônio. E o presente veio em boa hora. Esse prêmio, então, chega numa hora maravilhosa. Foi, eu vim falando que eu ia ganhar isso. Então você ganha, mas a família inteira vai usufruir. Vai, sim. Parabéns, tá feliz? Estou muito. Mas Festa Boa tem que ter música da melhor qualidade. Vitória Montes deu um show no palco. Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei, só eu sei. A dupla Luca e Cristiano também embalou a festa. A gente nunca sabe quem tá apostando o coração. A gente, por exemplo, achei que era a lei de um colchão. Mas você não pensava assim, não. Enquanto isso, a enxovar Spambiker já adiantava que um sortudo ou sortuda iria faturar um enxoval dos sonhos. O ganhador ou ganhadora vai poder escolher uma de nossas lojas e escolher o enxoval que quiser no valor de 6 mil reais. Se você tá precisando de toalhas, cobertores, edredons, cortinas e a quantidade que você quiser, você pode escolher no valor de 6 mil reais. Por isso a gente fala que é o enxoval dos sonhos. Às vezes a pessoa nunca teve a oportunidade de escolher realmente o que ela quer pra casa dela de enxoval. Com esse prêmio a pessoa vai ter. A Shirley foi quem ganhou esse presentão. Tá precisando trocar alguma coisa lá em casa? Tá complicado lá de lençol, cobertor, cortina, tapete? Tudo! Pano de prato, enxol, toalha, tapete, cortina, tudo. Os sorteios foram acompanhados pelo Procon Anápolis. O público continuou na expectativa de mais sorteios. Me fala o seguinte, colocou muitos cupons na urna, tá na expectativa de ganhar. Coloquei bastante. Quer ganhar qual prêmio? A moto. Eu vou levar ela montada. Agora me fala uma coisa, vocês estão na expectativa cruzando os dedos aí para ganhar um ano em compras grátis o Amoto Zero Kilômetro? Estamos aqui torcendo para que ganhamos a moto. De volta ao palco, a dupla Vinícius e Herâncio animou a galera. Esse vestido, esse batom, esse seu beijo aí, já é motivo demais que me faz recair. Muda a rota, muda o pano vem aqui. Eu acho que dá tempo de se redimir. O penúltimo sorteio foi dos supermercados Tatico. Imagina só ganhar um ano em compras grátis. Você vai ficar 12 meses fazendo as suas compras lá na Regitativo por conta dele. Você vai poder abastecer a sua casa, a sua dispensa, com tudo que tiver lá dentro. É hortifruti, é padaria, mercearia, tudo, utilidades, o que você precisar, tem lá no Tatico. O ganhador aqui de um ano de compras grátis vai poder escolher a loja que for conveniente para ele. Tudo que precisar ele vai poder levar para casa. Maria Elisa de Souza foi a sortuda e não vai preocupar com o supermercado nos próximos 12 meses. Como é que ficou o coração quando falaram o nome da senhora aqui? Muito... Ficou explodindo, né? A senhora é de Anápolis? O consórcio Honda Brava Moto deu de presente uma moto zero quilômetro e a Valneide foi a Felizarda. Estava precisando de uma moto nova lá? Estava. A minha é de 99, pensa. A sua é de 99? 25 anos, 99. Então, parabéns. Você ganhou essa linda moto zero quilômetro. A edição de número 160 do Balanço de Nossos Bairros foi um sucesso. E já anota na sua agenda. Em setembro tem mais uma edição. E vai ser em Goiânia. Preciso de um dinheiro para comprar o vé. O leite das crianças e o motes da mulher. O oeste é só fé, só fé, só fé. O oeste é só fé, só fé, só fé. O oeste é só fé.